Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero te trazer informações sobre uma planta muito interessante que é a beldroega a beldroega é uma planta hortense da família das portulacáceas que nasce, floresce, frutifica-se principalmente em regiões úmidas de forma completamente espontânea ela também é uma planta alimentícia e pouquíssimas pessoas sabem disso ou seja, você pode comer as folhinhas da beldroega também servidas como uma salada, em forma de chás, em forma de sucos, refogados e de diversas outras formas ela pode ser aplicada para melhorar a sua saúde a beldroega é muito rica em diversos minerais e diversos nutrientes também um deles muito importante é o ômega 3 segundo o Dr. Pio Fonte, as folhas da beldroega quando misturadas com as folhas de tansagem violeta e com a polpa de abóbora maceradas em azeite de oliva em uma temperatura bem baixa se torna uma excelente pomada para combater qualquer tipo de inflamação no seu corpo então se você sofre com dores no corpo vindas de um processo inflamatório saiba que essa pomada feita com beldroega pode te auxiliar muito a beldroega é muito fantástica também para todo o seu sistema digestivo então se você sofre, por exemplo, com desenteria ou colite saiba que a beldroega pode ser um excelente remédio natural para a sua saúde o Dr. Liu Manfred afirma que a beldroega é um dos melhores remédios para problemas crônicos e agudos de fígado, rins e bexiga se você sofre com ardência, com aquela azia no estômago saiba que a beldroega pode ser uma excelente ferramenta para aliviar esses sintomas que são muito incômodos nesse caso, você pode fazer o suco da beldroega se você sofre com erizipela saiba que a beldroega ingesta por dentro ou seja, na forma de suco ou de chá e também feito uma cataplasma com beldroega e aplicada na região afetada pode ser muito útil para te ajudar a amenizar essa patologia as sementes da beldroega são muito interessantes para serem aplicadas para auxiliar na expulsão de vermes intestinais se você sofre com hipertensão arterial ou seja, pressão alta saiba que a beldroega também vai auxiliar a reduzir a sua pressão arterial para quem sofre de hemorróidas muitas pessoas hoje sofrem de uma forma silenciosa de hemorróidas saiba que a beldroega pode ser uma excelente ferramenta para amenizar processos de hemorróida se você sofre de qualquer problema ligado aos rins problemas renais o chá da beldroega, nesses casos tomado 3, 4 vezes ao dia pode melhorar muito a saúde dos seus rins além de todos esses benefícios maravilhosos para a sua saúde a beldroega apresenta altos níveis de dopamina e de noradrenalina que atuam muito sob o sistema nervoso e também o sistema circulatório podendo ser uma ferramenta muito útil para combater ou prevenir doenças degenerativas do cérebro como por exemplo o mal de Parkinson se você gostou desse vídeo clique aqui em gostei e te inscreve no nosso canal para receber toda semana dicas de tratamentos naturais para melhorar a sua saúde